Se é uma coisa que a gente não deixa de comprar é lingerie noite. É tão gostoso dormir com peças assim, com esse toque, o toque da seda, seda charmuse. E olha, primavera, a tia lingerie já tá entrando com toda a coleção em seda charmuse pra você dormir muito mais confortável. São peças como essas, estampadas, camisões de R$ 25,90, eles estão fazendo por R$ 12,90 nessa promoção. Shorts doll também, de R$ 25,90 por R$ 12,90. Por R$ 12,90, gente. Aqui tem mais peças de R$ 12,90, tá? Shorts doll de alcinha, tem várias estampas diferentes e aqui também lisos, tá? Pra quem preferir, temos o liso também. E camisolinhas também a R$ 12,90, de R$ 25,90 por R$ 12,90 nessa promoção. Que tecido gostoso! Pra você formar um conjunto, tem os hobbies também de R$ 39,90 por R$ 19,90, lisos e estampados, certo, Catarina? Agora eu vou dar um preço aqui, R$ 29,90. Tem pijamas, tá? Bem fresquinhos. R$ 29,90, hein? Por R$ 29,90. Saindo R$ 29,90, tem o hobby também pra você formar o seu conjunto, tem várias peças com preço de promoção excelente. E aqui encerrando com R$ 19,90. Tem camisolas, camisolas longas, tem vários modelos diferentes, tudo a R$ 19,90 nessa promoção. Seda Charmuzzi, o toque gostoso pra você dormir na primavera, verão, aqui na promoção da Tia Langerie com 50% de desconto. O preço já tá, esse preço que nós mostramos já está com desconto, né? R$ 19,90 já está com desconto. Ok. Era de R$ 39,90. E agora pode pagar em duas vezes também, né? Primeiro pagamento à vista e o segundo com 30 dias de data. A promoção aqui vai até sábado, de segunda a sexta, das 8h às 19h. Sábado, das 8h às 18h. Domingo, das 10h às 18h. São três endereços que abrem no domingo. João Cachoeira, 529, Nitaim. Telefone 8209255. Domingos de Moraes, 371, na Vila Mariana. E voluntários da Pátria, 1959, em Santana, certo? Seda Charmuzzi aqui na Tia Langerie pra você aproveitar a primavera. Aguardamos você.